Na valente terra nordestina Após os dois disparos iniciais agrupados, um tiro seco de bala nova O primeiro a quebrar o remanso bocejante da ravina E um tiro comum, o segundo sem merecer a adjetivação dos depoentes quanto ao ruído O que nos remete a crença, quanto ao segundo tiro De se tratar da munição de emprego ordinário das forças volantes da época Bala esfriada por décadas de armazenamento Produzidas pelo DWM da era caizerista alemã nos anos de 1912 e 1913 Quanto ao tiro seco inaugural, característico de bala nova Refere-se que apenas um soldado em toda a volante Por ter sido coiteiro de confiança e uma espécie de afilhado de Lampião nos últimos quatro anos Possuía algum pente da munição de que apenas o chefe dos cangaceiros dispunha notoriamente na Caatinga Munição nova do ano de 1932 O soldado Sebastião Vieira Sandes, apelidado de Santo na caserna Recebera as balas do próprio Virgulino, com quem aprender a atirar de fuzil Feito soldado, conduzia alguns carregadores dessa munição como reserva de confiança no Bornal Ao depoimento de Vila Nova, de Candinheiro e de Durval Sobre os dois tiros isolados que antecederam o combate no Angico Cumpre acrescentar um quarto testamento direto O do adolescente, de 16 anos, José Ferreira dos Santos Sobrinho de Lampião, filho de sua irmã virtuosa, vindo de Propriar Onde residia com o tio João Ferreira dos Santos Pelas mãos do coiteiro Messias Ourives E chegado à grota na noite da véspera do combate Para se alistar no bando Estamos diante de um paisano Um rapazote de ouvidos livres de qualquer impregnação sonora de combate anteriores Fonte inteiramente pura, portanto Eis como ele reproduziu aos acontecimentos iniciados em 28 de julho Para o jornal A Tarde de Salvador, de 2 de março de 1939 De manhãzinha eu tinha acabado de lavar o rosto E fui apanhar um cigarro que eu deixava em cima de uma pedra Quando ouvi um tiro Depois outro O pessoal todo pegando em armas Todo mundo correndo Eu, morto de medo Larguei o rifle que meu tio tinha me dado E caí no mato Dados os dois tiros Abre-se intervalo de sossego brevíssimo Interrompido pelo início do combate Candinheiro nos estimou ter sido de cerca de 10 a 12 segundos A pausa de silêncio Os mais longos e ensurdecedores da vida do depoente Prenúncio do ribombar de mil explosões Dos ecos multiplicadores destas E do zumbido nasal dos ricochetes sobre o leito da rocha viva da grota Não esquecer que tanto o projétil dos fuzis Quanto das metralhadoras e pistolas Eram jaquetados na etapa final do combate Ou seja, revestidos externamente de uma liga de aço e cobre Não havendo lugar para a moleza relativa da bala de chumbo Na modernidade do combate do Angico Um combate inteiramente militar No tocante ao material bélico da linguagem da caserna Eram jaquetado Amém.